Fala com a cabeça em sala, beijo, 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 beijo O cara que vai te... Não, mentira, mentira Tá, brincadeira, brincadeira Não tirem as crianças de sala Porque as crianças assistem o meu canal e elas gostam Tá, continuando, ó Galera, eu joguei muito off Tá, muito mesmo, tá Cara, demora, eu não era pra jogar off Só que daí eu tava jogando hardcore E falei, nossa, mano, tô com preguiça de gravar Não, eu tava com muita preguiça de gravar Você não tem oção, cara Mas tá bom, eu tava com preguiça de gravar Mas eu entrei no mundo mesmo assim Porque eu sou desse Então eu falei, hum, dá pra deixar mais bonitinho esse negócio Então hoje eu vou mostrar o que eu tenho diferente E vou fazer outras coisas também Tá de noite, né Vamos dormir, que eu esqueci de dormir aqui KKK, e aí, men Eu esqueci de comer esse bowl, né Tudo bem, tudo bem Galera, a primeira coisa que vocês estão vendo aqui É isso aqui Rapto, 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 rapto Caraca, não tem nem tag Ferrou, ferrou Vou achar Galera, ufa, ainda bem Eu tenho nem tag aqui Mas tá bom, galera Vamos lá Pra casa aqui Lá que tem o brigador O brigador, não O bigorna Tô com medo de spawnar, mano Obrigado por abrir a porta pra mim, Panjinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora, eu pus o nome deles de ponto Pra eles não se panarem, mano Porque eu tô com medo Mas vocês escolhem o nome deles, tá? Das lhamas e também dos bichos Galera, essas aqui vão ser minhas lhamas de ser um forte Você fala Mas Bias, você pode muito bem usar a caixa de Shooker Não, você falou isso Tá de parabéns, porque eu não pensei nisso Só pensei agora Pra eu pensar, mas, cara É pra elas, são minhas lhamas de bagagem Vamos dizer assim Já pensei o nome dela Já pensei o nome dela Já sei lá Não Essa tem cara de Bob E esse aqui por ser homenagem Do quarentena Tem Base E o nome dela Especa Tá bom então Mas galera Essas são minhas lhamas de bagagem Quando eu for pra uma aventura Eu vou levar elas Aqui No laço Entendeu Tá bom galera Tchau 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 Vocês vão presenciar Que é a coisa mais linda do mundo Será que eu tenho Tá tudo bem Eu vou pegar aqui Tchau 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 A gente não vai reclamar de ferro, né? A gente não vai reclamar de ferro, né? Mas galera, já deu tempo, então esse vídeo vai se chamar Mostrando o Novo Mundo, tá? Então espero que vocês gostem... Nossa, um bloco de ferro, tanto faz, tanto faz Porque tem um datapack que dá bloco de coisa Mas galera, espero que vocês gostem desse vídeo, foi, foi, tchau